Música Meninas que amam Palmeiras, você que tem entre 18 e 30 anos, dança bem, tem comprometimento e quer fazer parte da equipe City Leaders Palmeiras? Agora é a hora! Se inscreva no link que está aqui embaixo e venha fazer parte da nossa seletiva, que acontece a 27 de abril, a 1h, no Clube Social. Venha fazer parte da nossa equipe e animar a nossa torcida que canta e vibra! Música 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 Música